Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais um unboxing, hoje estou muito feliz de anunciar para vocês a chegada da minha nova placa Elgato Stream Deck O que é essa placa de captura? Não, não é uma placa de captura, é uma placa que você usa, como eu faço muitas live streams, a gente por exemplo, para mudar de cena do jogo para alguma outra coisa, a gente tem que ter uma tecla de atalho no teclado, tá? É tipo, eu estou em uma cena, eu tenho que mudar para outra, eu vou ter que apertar o número 7, o número 8 e isso me incomoda muito, mas essa placa faz mais do que isso, somente macro, tá? Não é somente para trocar a tela, ela tem muitas opções, eu vou fazer unboxing para vocês agora, vou mostrar ela para vocês, o unboxing dela e vou fazer, depois mostrar para vocês como que ela funciona direitinho, então bora para o unboxing Então bora para o unboxing galera, aqui a caixinha por fora, tem aqui explicações, mais ou menos como que é e vamos aqui dentro, Stream Deck, um livrinho para explicar Temos a nossa tecladinho aqui, muito bem preservado aqui, e aqui ó, você pode tirar ela, ela é aqui, assim ó, bem molinho galera, não é plástico duro não, acho que para evitar fazer barulho Igual, igual faz no teclado mecânico ó, não faz quase nada de barulho ó, não faz molinho, molinho galera, beleza E temos esse tipo, um suporte aí, para deixar ela de pé aqui ó, ela fica assim ó, vou tentar ligar ela e já volto Pronto galera, ela está ligada agora ó, vocês podem ver ó, por enquanto ela não está configurada, tá, eu vou ter que configurar cada botão aí, e assim que eu configurar ela, eu vou mostrar tudo, como que funciona tudo para vocês, beleza galera Bom galera, depois de alguns dias configurando e brincando com a Stream Deck, vou mostrar para vocês mais ou menos como que ela funciona, tá Aqui eu estou com o OBS aberto, o software que eu uso para live streams, e eu estou gravando com o XSplit, então vamos lá Esse aqui é o painel dela galera, o painel de configuração, você tem esse aqui Game Capture, quando você tem uma placa da Elgato, você consegue controlar tudo por aqui Então como eu não tenho uma placa de captura da Elgato, eu não vou usar, tá, tem Tip Stream, que é um site para streamer, que ajuda com layout, donations, essas coisas Eu não uso também, aqui está OBS Studio, ok, aqui o que você pode mexer, bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que mexe no OBS, mas vamos lá Twitter, temos aqui, eu coloquei o ícone do Twitter aqui, vocês estão vendo, tem a mensagem, quando começou uma live, já clico aqui e já vai mandando direto para o meu Twitter Galera, estou começando mais uma live, só clicando um botão aqui, tá, eu não vou clicar agora, porque senão vai mandar mensagem Esse welcome te manda para a página inicial da Elgato, o Stream Deck, que explica mais ou menos como que funciona Aqui para ligar o OBS e aqui para ligar o Photoshop, que eu coloquei o único software que eu preciso às vezes ser rápido Eu clico aqui, ó, vou mostrar para vocês, cliquei aqui, ó, já está ligando ali É tipo uma tecla de atalho isso aí, não é grande coisa, tá galera, aí já foi É, você pode colocar teclas para abrir um website, hotkey, por exemplo, você usa uma tecla de atalho para multar microfone ou alguma coisa Você só arrasta aqui, vocês podem ver lá na mesa embaixo, que vai aparecer na hora, galera, ó, instant Se eu mudar o lugar, ó, vai mudar o lugar ali também Mudando o lugar aqui, vocês estão vendo lá na mesa também, em tempo real, galera Então vou deletar esse aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos como que fiz minhas cenas, tá Temos essa opção aqui que eu coloquei, que está aqui aparecendo, talvez por causa da luz não apareça bem para vocês Mas vocês podem ver aqui no menu em cima Esse aqui é a das live streams, esse aqui é a gravação, esse aqui tudo que é áudio e música, ó Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, vai entrar no menu, no painel aqui É, outra música, próxima música, música anterior, aumentar o volume, mutar o volume É, diminuir o volume Esses controles que a gente tem sobre, é, a música e áudio, né Para voltar para a tela principal, é só clicar aqui, voltou para a tela principal Em tempo real tudo aqui, galera, tempo real aqui e no software dela também Eu tenho uma de gravação para o YouTube Vocês estão vendo aí, ó, já mudou a cena sem eu querer Bom, é, aqui, ó, por exemplo, é, da gravação eu vou clicar aqui Aí se eu clicar aqui ele vai mudar as minhas cenas no Xplit Esse aqui eu uso para Xplit Aqui para ligar o Xplit já está ligado, estou gravando com ele a tela e essas coisas Então nem vou apertar Aqui para pausar, começar a gravar, pausar, tá É, os botões, aqui muda a cor, tá Se eu clicar em um deles, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês rapidão Eu não vou mexer ali, vocês estão vendo o TeamSpeak TeamSpeak, vou apertar para mutar, mutou e fica vermelho Apertei de novo e ele liga de novo, ó Vou clicar aqui, vocês vão ver que a minha voz vai cortar do nada Ó, eu continuo falando, mas o microfone mutou Aqui tudo é para gravação, tá, galera Esse aqui é para mutar o jogo Então vamos voltar Agora, nas live streams que eu estou usando muito esse aí, galera Vocês vão ver aqui Por exemplo, a intro, a gente está na cena de intro aqui, ó Do meu OBS Agora vamos, por exemplo, eu quero jogar em game Game vai mudar a cena para games Que é a minha tela principal para streamar, tá É, aqui eu coloquei alguns memes Que eu gosto aqui Quem acompanha a minha live já sabe disso Esse aqui é para ligar a propaganda aí Ó, vocês estão vendo que está mudando o tempo real lá no OBS Ligar a propaganda, desligar É, TeamSpeak, mutar TeamSpeak Que aqui o microfone está mutado Vocês estão vendo, ó Mamãe no céu tem pão E morreu Esse aqui é o meme que eu coloquei aqui É, vocês estão vendo aqui, ó Aqui está mutado Então se eu quiser desmutar o microfone Só clicar aqui, ó Já está mexendo o microfone TeamSpeak de novo É, esse aqui é o som que eu coloquei do Silvio Santos Moisés Não consegue, né Moisés não consegue Esse aqui vai mandar uma mensagem É, o negócio roxo Vocês estão vendo aqui na tela, tá, galera Vocês podem ver aqui Acompanhando por aqui mesmo É, porque eu estou vendo que a luz não vai permitir Para vocês verem todos os ícones Enfim, é Se eu clicar nesse aqui Ele vai mandar um GG Na, no chat do Twitch Mas enfim Esse aqui é quando eu estou ao vivo Ele mandar uma mensagem de GG Agora temos essa tela aqui Para deixar os emotes aparecerem no meio da tela Esse aqui Ó, vai tocar esse negócio aqui Ligar, ligar É Esse aqui vocês já viram Esse aqui do Faustão Surprise, motherfucker E tudo em tempo real, tá, galera Corre Berg E aí vai aparecer o personagem correndo lá Show de bola Eu, não GG Quando eu ganhei uma partida no Battlegrounds Aqui, ó É isso aí que estou usando por enquanto, tá, galera Por enquanto É só isso que estou usando É Esse aqui para abrir a minha página de vídeos no YouTube É isso aí Por enquanto, só isso que estou usando, galera Mas já está me ajudando para caramba Nada mais nesse negócio aí De live stream Está ajudando para caramba Ó, se eu clicar aqui já volta para a intro Eu vou colocar mais cenas aqui Depois Vocês estão vendo Já estou quase sem espaço Mas eu vou criar um número 2 Número 3 E assim vai É Eu não sei se dá para colocar uma pasta dentro da pasta Que seria muito bom Isso Se eu conseguir criar uma pasta dentro dessa pasta Porque esse aqui é uma pasta É Que você acessa por aqui, tá Para criar uma pasta bem simples Você pega É E arrasta dentro do negócio aí Que vai criar uma pasta Ó Como vocês podem ver aqui Aí Para tirar É só arrastar por aqui E vai voltar Agora que eu já criei essa pasta Eu vou ter que tirar de volta E colocar aqui Pronto Tirei a pasta E eu não sei Deixa eu ver Vamos ver isso ao vivo, galera Vamos testar isso juntos Se eu quiser colocar Todos os ícones um em cima do outro Ih, não dá Vocês estão vendo Não dá para criar pasta dentro da pasta Então eu vou ter que criar outra pasta Só para memes Uma pasta para controlar a live Porque aqui Pelo controle que eu estou aqui Não Esses controles já Gastaram muito do meu espaço E Isso aí, galera Essa aí A Stream Deck Mais ou menos Como que se configura Como que funciona Eu gostei muito Eu estou muito satisfeito com ela Ela está me ajudando Para caramba Nas lives As lives estão É Ficando mais divertidas Usando esses Esses memes Esses Essas imagens Esses sons E agiliza muito o meu trabalho Eu não fico procurando Ah, tem que sair Para clicar Para mutar o microfone Não Daqui já mutou o meu microfone E já está aparecendo Vocês podem ver Que fica verde E fica vermelho Então Tu já sabe Se está funcionando Ou não Está funcionando É que Esse aqui Por exemplo Está com luz mais Forte Para já ficar Quando você tira Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Eu vou deixar o link Para quem quiser comprar Na descrição Um grande abraço A todos E seja Feliz Tchau